Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite Olá Def, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo Chegamos, pra mais um resumo Chegamos, e parece que cada vez que a gente vai desanimando desse programa Ele vem e nos surpreende com algum detalhe, com algum acontecimento E a gente achando que cada vez mais, com menos participantes, a gente já tem menos assunto Parece que não é bem assim Exatamente, se não é bem assim, o Davi não deixa a gente ficar sem assunto Seja diretamente ou indiretamente por conta dele A gente sempre tem assunto, assunto especulatório, assuntos de fatos que realmente aconteceram Mas não vamos queimar a largada aqui, porque hoje temos poucas imagens Mas muitos acontecimentos paralelos, fora do jogo, que aconteceram também, pra poder comentar hoje Lembrando que toda terça-feira, aqui no canal, no podcast, a gente fala sobre o resumo dos últimos dias Desde a eliminação, a prova do líder da semana anterior, até o final do Sincerão E as nossas apostas pra quem vai ser eliminado As apostas estão ficando meio chatas, né? Porque tá cada vez mais óbvio, né? As pessoas que vão ser eliminadas E as quintas-feiras, antes da prova do líder, a gente faz aí o nosso queridômetro Elegemos aí as figurinhas que a gente... Que a gente tem aqui com um certo apreço e um certo nojo, né? Aí no dia a dia de acompanhamento do programa Certo, Rafa? É isso E assim, né? A gente acaba ouvindo muita coisa ao longo dos dias Quem acompanha o canal, acredito que assim como a gente também, acaba vendo bastante coisa, né? Então, existem outros canais que fazem live todos os dias E daí, pra gente não ficar sempre nessa mesma coisa A gente faz resumo, onde a gente fala um pouco de tudo com as nossas opiniões Que são muito mais importantes que aí de todos os nossos concorrentes Exatamente Começando então com o resultado da prova do líder da semana passada Tivemos aí Tiririca do Brás ganhando a prova de resistência, né? Uma prova, uma provinha raiz, vai? Foi Repetitiva, mas raiz Pô, não, mas essa prova foi boa Gostei dessa prova, né? Eu confesso que eu esperava mais, né? De alguns participantes Eu acho que essa edição, especialmente, os participantes são muito ruins de prova Embora tenha sido um tempo, se não me engano, foi acho que 15 horas, 16 horas Mas acho que era uma prova que dava pra mais gente ter ficado ali Tipo, até o fim Acabou ficando o Davi e a Bia O Davi enchendo o saco da Bia Pra ela tentar Sair da prova Passar pra ele, o líder Mesmo assim, ele Desistindo Ele ficou com um discurso meio de que Ah, eu que deixei Eu que dei pra ela, né? Tal Porque eu via que ela falava que tava bem Mas ela tava mal Aquela coisa lá de Davi, né? Mas a Bia ganhou Pra tristeza Desse que vos fala Eu acho que ela ganhando essa prova Ela ganha alguns créditos ali Acho que não justamente por ganhar a prova Mas de certa forma Demonstra Um pouco de personalidade ali, né? Porque se teve Uma coisa que aconteceu Foram horas e horas Do Davi atormentando a cabeça dessa menina Pra ela desistir E ela não desistiu E a gente Se tem uma certeza que a gente tem É do quanto O irritante O Davi Pode ser, né? Tiririca do Brás Ganha aí Acho que alguns créditos Por ter Demonstrado de certa forma Um pouco de personalidade Uma personalidade forçada Sim Mas demonstrando ali Um pouquinho de personalidade na prova É, falta de vontade A gente não pode falar Da Bia, né? Ela mostra Que ela Tem apreço ao jogo Isso a gente tem que concordar Porém É uma participante Que eu não canso de falar Que é uma das piores participantes Da história do Big Brother Por N motivos Mas acho que o principal É porque Não me convence E o tempo Vai provar Que eu estou certo Não me convence Que Essa personalidade dela Esse jeito dela É ela mesmo Isso aí pra mim É muito forçado Não me agrada Não gosto Mas enfim É o jogo E Bia ganhou E Bia ganhou E Bia ganhou Tivemos ali Depois dessa prova A gente teve ali Um Digamos assim Um efeito retardado Ali no Davi Que foi O soco da Vanessa Camargo Foi doer Só duas semanas depois Ele ali no quarto Com muitas dores Na perna Isso mostra ali Que Vanessa deixou marcas Em Davi Marcas profundas E que se afloraram Somente ali Depois da Depois da prova Do líder Bia ganhou E dessa vez A dinâmica da semana Era um pouquinho Um pouquinho diferente Parênteses Sobre a dinâmica da semana A Globo Já entrou um pouco Na brincadeira De que as regras Da semana Já ninguém entende Nada mesmo Que a gente Deixa o jogo O que tiver que acontecer Vai acontecer E vamos Vamos em frente Porque O próprio Tadeu Já não sabe mais Nem Se ele entende Qual é a regra Da semana Do programa Então Porque assim Isso eu fiquei pensando Eu confesso Que eu sou bom De guardar Como serão Os próximos dias Quando fala ali Na quinta-feira Mas eu juro Que eu não lembrava Que A Pitel Ela Por ter Recebido Como pode dizer assim A Bonificação Do poder Coringa Dada pelo Buda Que ela poderia Indicar Uma pessoa Porra Isso me passou Batido 100% Eu não esperava Isso Não esperava Mesmo Eu lembrava Eu lembrava Dessa regra Mas Realmente As dinâmicas Estão Acho que Está mais fácil Você ganhar um carro No Luciano Huck Do que você entender Qual é Gravar Qual é a regra Da semana Ali do programa Está ficando cada vez Mais complicado Porque parece Que eles estão Estão tentando ver Para sair um pouco Do óbvio Principalmente Na reta Do meio Do programa Para frente A tendência É que os paredões Acabem Se repetindo Então aquele Que pega o anjo Vai imunizar Aquela pessoa Que todo mundo Já sabe As pessoas Vão ser votadas Aquelas Que todo mundo Já sabe Ainda mais agora Que a casa Está praticamente Totalmente Polarizada Com exceção Ali de Raquel E Pezinho Que ficam ali Nem Para um lado Nem para o outro Mais para um lado Mas não 100% Enfim Está muito Óbvio Então eu acho Que é uma tentativa Da produção Ali de Tentar Embarar Essas cartas Causar alguma coisa Que a gente não Preveja Já Sim E dessa vez Foram cinco pulseiras Ali né Cinco pessoas Que Que Bia Teve que colocar Ali na Na sua mira E as E as miradas Foram praticamente Todas as outras Mulheres da casa Que não fazem parte Do seu grupo Ou seja Petel Nanda Pezinho Rochelle E Inútil No dia 8 de março Dia Internacional Das Mulheres A líder mulher Indicou só mulheres É isso aí Uma grande Comemoração Ao Dia Internacional Das Mulheres É igual Está igual Aquela propaganda Do McDonald's Em comemoração Ao Dia Internacional Da Mulher Hoje somente As mulheres Vão trabalhar Em nossa loja Exatamente Exatamente Essa propaganda Que foi feita E aí tivemos A partir desse momento Já começaram Ali as especulações Do Davi É o vice-líder Do Davi Que vai fazer A cabeça Da A cabeça Da Bia Para ela Para ela escolher Uma das pessoas Acho que Muito Num primeiro momento Eles acharam Que seria Muito A Giovanna E não Necessariamente A Yasmin Depois Esse panorama Foi mudando Ali um pouquinho Mas chegamos Ali a mais Uma dinâmica Muito esperada Desse jogo A gente falou Ali na semana Passada A respeito Do Desse relacionamento Que infelizmente Chegou ao fim Estão tentando Entregar Ali a procuração Para ele Já faz tempo Mas está difícil De ele sair No paredão Inclusive Muito provavelmente Hoje Não é o que vai acontecer Ele não vai sair Hoje No paredão Mas Buda Ganhou Ali A prova Do anjo Mais uma vez Mais uma vez Porra Ele é bom De prova Não tem assim O que falar O cara É bom De prova Ele já ganhou Bate-volta Já ganhou Bate-volta Já ganhou Líder Ganhou O anjo O cara Eu acho Se eu não me engano Ele escapou De um bate-volta Aquele lá Que foi com O O Binha A Fernanda Bom, enfim Mas ele já ganhou Bastante coisa E a gente estava Esperando muito Por conta Do almoço Do anjo O almoço Do anjo Acho que nunca Foi tão esperado Assim Para ver Como ia ser A reação Porque já era Óbvio Que a Camila A atual Ex Ou Futura Ex Enfim Dele Fosse O que fosse Acontecer Qual seria A reação Do nosso Buda Com relação Ao fato Da Camila Não aparecer E eu confesso Que foi engraçado Na hora Não tanto Mas ele ficou Bem abalado E depois Ao longo do dia Foram Comentando bastante Foi engraçado Porque Eu fiquei pensando Depois A gente aqui de fora A gente vê Muita interação Dele com a Ptel Mas Eu comecei a perceber E depois Eu fui meio que Me lembrando Que As interações dele Mais Digamos Com Flirt Foram somente No momento Com os dois Então Nem o pessoal Da casa Sabe E eu comecei A meio que Me dar conta Disso Numa conversa Depois que ele sai Do almoço Do anjo Onde está lá No gramado Fica lá A Fernanda A Ptel Aí fica Acho que A Yasmin A Lady Também O Bim Enfim Aquela galera ali Do Gnomos Quais são Dos fadas Estavam lá E daí Todo mundo falou assim Ah, mas amizade Mais isso Mais aquilo E só A Ptel Keper Porque ela sabe Que não é amizade Ela sabe Que as investidas Dele não são Amizade Então ele acorda De manhã Do líder Só para concluir Ele acorda de manhã Lá do líder Ele não desce As escadas Para dar bom dia Para a Lady Que até então A melhor amiga dele Para dar bom dia Para a Ptel Então ela sabe Até porque Ela já ouviu As conversas As investidas dele O Baiana Toma e bagunçou Aquela coisa toda Então ela sabe E eu senti ali Ela meio desconfortável Enquanto todo mundo Falou assim Ah, mas amizade Mais isso Mais aquilo Ela é quieta Ela é quieta Eu acho que a única pessoa Que percebeu De alguma forma Foi ali A Fernanda A Fernanda Ela percebeu Exato Por ser mais próxima Da Ptel E E ela E assim Ela Ela entende O quanto Essa informação Ela é delicada Mas ela Ela não se poda Também De jogar Ali umas Indiretinhas No ar E esse é Uma Um excelente É uma excelente Amostra De como ela joga Para a gente Porque ela sabe Ela entendeu Que a gente Está entendendo O que está acontecendo Acho que eles começam A ficar prestando atenção No jogo das câmeras E vendo que Fica muito Apontando para uma pessoa Quando é a outra Que está em destaque De alguma coisa Então assim A Fernanda Ela percebe Ela sabe Ela entendeu O que está rolando A brincadeira lá Do solteiro no Rio de Janeiro Ela não é inocente Ela sabe Exato Ela não é boa Ela não é inocente E nem boba Como já A nossa A nossa loba Que nos últimos dias Vem merecendo o apelido De ursa Porque ela só hiberna Ela continua Só deitada Só na cama Mas É interessante ver Que ninguém percebeu Com exceção Com exceção Ali da Da Fernanda E aí Boninho prometeu Ela pediu ali Para dar um recado Boninho prometeu Que ia ter ali Alguma coisa E no final das contas Não ter Eu acho que De certa forma Foi melhor Do que ter Alguma coisa Até o cachorro Se E é tão engraçado Eles ficarem Nessa 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 Nesse levantamento De suspeita Do tipo Não Ela deu Ela deu espaço ali Para Para outras pessoas Mas até o cachorro Até o cachorro Apareceu Só que daí Uma coisa que eu queria falar Da ex Do Do Buda Porque assim Existe um movimento Já na internet De inocentando Nosso calabreso Por conta Da performance Vamos dizer aqui Da Da Camila Pela falta de carisma Dela Porque Ela é muito Nossa Sincero Tipo Velho Dá uma vergonha Assim ver os vídeos Dela E eu vou falar mal Porque Ela não respondeu O nosso e-mail Então Eu vou falar mal mesmo Então assim Cara É Isso vai mudar Alguma coisa Para ela? Não Porque já está Vai bater Capaz de ver Os 3 milhões De seguidores Está fazendo Publica E a porra toda Mas É Pô Buda Traiu Foi pouco É isso Não respondeu Nosso e-mail Buda Traiu Foi pouco É isso Exato A gente teve ali O chá Separação Teve ali Aquele momento Acho que Só para falar Das pubs Que ela Que ela fez A primeira pub Que ela fez Já foi do jogo Do tigrinho Então assim A gente perdoa Porque A gente sabe Da situação Ela merece Esse perdão Acho que Não tem ninguém Que segue ela Que vai cair Nessa porra Dessa história De jogo Do tigrinho Porque Ela está sendo seguida Basicamente pela internet Que quer fazer As coisas pegar fogo Não é Não é a galera Do sofá Que está seguindo ela É a galera Do twitter Mesmo Que Vamos dar um Fio de esperança Para essa coitada Vamos seguir ela Ali no Instagram E aumentar O engajamento Vi a publicidade Da Downy Que ela fez Essa eu até achei Achei até Engraçada Assim Até interessante Por conta dos Segundinhos finais Que eles deixam Ali Na publicidade Mas assim Cara Acabou o Big Brother A gente já sabe Que vai ter A debandada Não vai ficar Com esse monte De seguidor Provavelmente Uma semana depois Eles vão conversar Eu aprendi muito Me perdoe Para ser homem E vão voltar Ali o relacionamento Acho que é muito isso Que vai acontecer Ali provavelmente Mas é em alguns momentos Eu confesso Que eu também acho Que eles vão acabar Voltando Porém Tem aquela outra Tese Que falam Que ele já Traiu ela Porque eu confesso Deve Eu não sei você Assim Mas eu acho Que a A A postura Dela E aqui Eu não estou falando Sobre você aguentar Ou não Perdoar ou não Um flirte Do seu parceiro Do seu cônjuge Né Num programa desse Enfim Mas Aquilo que ela faz Eu achei Desproporcional Para aquilo que ele fez Né Então ele não chegou A ficar com ninguém Ele não chegou Assim A efetivamente Nada O que outra vez Eu falo É Foi flirte Para mim Foi uma traição Foi Mas eu acho Que a atitude dela Aqui fora Meio desproporcional Então a teoria Que existe É que ela Já foi traída Outras vezes E isso foi Meio que uma gota D'água E ela está usando Isso Meio que Para se vingar De todas as traições Não somente Essa Que essa Que a gente Está vendo Parece que ele já Comentou inclusive No programa Eu não vi esse vídeo Mas assim Dizem que No programa Ele já comentou Sobre alguma traição Alguma coisa Eu li também Só que assim É foda Porque tudo aquilo Que eu leio Sobre Big Brother Principalmente no Twitter Eu não acredito 100% Enquanto eu não vejo O vídeo Porque tem muita Fique Muita fala Que se cria Mas essa Eu considero Bem plausível Baseado em que? Baseado na minha opinião Mas Eu acho Que pode Ser bem isso Assim Eu acho Que pode ser bem isso De qualquer forma Eu acho Nossa Totalmente Sem carisma Dá muita vergonha Aquele vídeo Que ela Que ela Que ela fez Falando assim Ah que ela marcou Tadeu Nossa velho Assim Puta merda Sério É Ela tem uma vibe Pressão baixa Uma vibe Dopada Não que não esteja Às vezes pode até estar Mesmo Vai saber A gente não sabe Às vezes ela está Meio On pews Tentando Levar Importante É que parece Que ela já ganhou Mais de 500 mil reais Ali Só em publi E que ganhe mesmo Faça dinheiro Porque O marido dela Não vai fazer A gente já sabe Que vai ser muito difícil A não ser que ele também Faça jogo do tigrinho Mas também não está Tendo número ali Para poder Para poder chegar Nesse 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 patamar Inclusive Estamos aí Com Mil e cem Inscritos Aí no nosso canal A gente aceita Jogo do tigrinho A gente não tem Nenhum comprometimento Em desgraçar Economias de famílias Ali Nos procurem Brincadeira pessoal Mas se quiser Pode Né Continuando aqui Tivemos ali Né A Acho que A formação Do paredão Né Então Teve a formação Do paredão A Bia Acabou Indicando A Yasmin Pro paredão O Buda Ele não pôde Ele embora Foi anjo Ele não pôde Ser imunizado Porque a consequência Do líder As quatro primeiras Pessoas Que saíssem Iam ter consequências Que elas eram Soberanas Sobre qualquer Outro Acontecimento Na casa Então o Buda Ele pegou O que Ele não Ele estava No paredão Certo? Foi essa? Isso Ele foi o primeiro A sair da prova Calhou dele pegar A primeira consequência Ali Que foi a de Não poder Já estar direto Já estar direto No paredão E ser uma decisão Suprema Suprema Ele ganhou a prova Do anjo Que seria autoimune Não podia se autoimunizar E imunizou Quem é que ele imunizou mesmo? A Lady A Lady Que bateu o recorde Nessa semana Eu vi isso No perfil BBB Stats Inclusive é um perfil Muito bom Para quem gosta De Big Brother Ela bateu o recorde Primeira pessoa Chegar Passar por Doze paredões Sem receber um voto Ela não recebeu um voto Na casa Até agora Provavelmente Porque as pessoas Sequer lembrem De Lady Ellen Quando estão dentro Do confessionário Lady Ellen Tela quente Que só passa De segunda-feira à noite Só isso E daí o Buda Imunizou ela Mas também o Buda Ele ganhou O poder coringa E o poder coringa Era de tirar Uma pessoa Dos alvos E ele tirou a pitel E daí Como a gente estava falando Que tinha Essa questão Que eu não lembrava Que essa pessoa Que fosse tirada Do Do alvo Ela ia poder Indicar alguém Então E daí a pitel A pitel Indica a Isabelle A casa Foi Na Na Foi em quem? No Mateus No Mateus No Mateus E daí Foi bate e volta Mateus Isabelle E o Buda E o Mateus Ele escapou Isso Ufa Exato Exato Ali numa prova Mostrando ali Que Ele tem Muita sorte Porque não teve Um Não teve Um erro Ali nas escolhas Totalmente aleatórias Ali dos 420 armários Que tinha para ele encontrar Um produto de limpeza Aliás Assim Essas provas Eles tentam Eles tentam misturar Coisas do dia a dia Com redes sociais Com não sei o que Porque Cara Se eu abro O meu armário Eu encontro Um CIF O primeiro pensamento Que eu tenho Não é Postar um Um tweet Falando sobre Nossa Encontrei um CIF E o CIF Foi Assim CIF Cifloggers Exato Eles tentam Colocar Umas associações De coisas Que não façam A mínima ideia Mas se a CIF Quiser Pagar Para a gente Tweetar Que a gente Está usando CIF Cara A gente usa CIF Não tem problema Não é Não é Ad aqui Assim Mas eu Eu uso CIF E eu soube Eu não sabia Confesso que eu não sabia Eu sou Para quem não sabe Eu sou um dono de casa Bem empreendado Então eu cozinho Lavo Passo Passo tudo Mas eu não sabia Que o CIF Dava para limpar Panela Entendeu Eu já fiz isso Não fiz ainda Mas ainda vou fazer Porque ainda não tive A ocasião De precisar Usar um CIF Mas CIF Se você quiser Nós podemos fazer Um vídeo aqui Nós usando CIF Para limpar Uma panela Viu Exato E ainda dizem Que a gente precisa Parar de ver Big Brother E ler um livro Em que livro Que a gente aprenderia Que dá para Lavar uma panela Com CIF Porra Muito melhor Do que ficar Aprendendo Sobre diversas coisas Que a gente encontra Nos livros Da escola Para que escola Vamos lá assistir O Big Brother Exato Fica aí Mas esse Esse lacre Que a gente Estamos aqui Para lacrar É isso aí E tivemos Então A formação Do Paredão Com Gente Engraçado Que essa imagem Está parecendo A nova formação Do Tchan Porque a gente A gente tem Uma loira Uma morena Todo mundo De oncinha E uma mão Vai na cabeça Realmente E o compadre De watch Também no meio Exatamente A nova formação Do El Tchan É o Paredão Totalmente Não intencional Mas Confesso Que me lembrou Exatamente Isso daí Temos aí O Paredão Formado O que a gente Tem a dizer Sobre essa formação De Paredão O que eu tenho A dizer Sobre esse Paredão É que se o Brasil Fosse um país Sério Um país justo Um país De primeiro mundo Esse Paredão Seria entre Isabelle E Yasmin As duas Mais inúteis Da casa Porém O Brasil Não é um país Sério Não é um país De primeiro mundo E daí Esse Paredão É entre Buda E Yasmin Muito mais Entre Yasmin É que acontece Que assim A partir de agora Não exatamente agora Mas já de alguns Paredões Mas principalmente Daqui pra frente Os Paredões vão ser Todos decididos Pela torcida Do Davi Que no caso Que a Yasmin Saia E ela vai acabar Saindo Não saiu tarde Também Se sair Não Mas tinha que ser Um Paredão Entre Isabelle E Yasmin As duas Mais inúteis Podiam sair As duas Pra mim Inclusive Pois é No caso Daqui a pouco A gente comenta Mais pro final A gente comenta Quais são Os nossos Palpites Apesar de já estar Muito claro Quem é que vai ser A eliminada A eliminada Do dia Mas fato é É que chegou Segunda-feira Né E tivemos ali Mais uma dinâmica Que foi praticamente Igual a da semana anterior E que assim como aconteceu Na semana anterior Não aconteceu Porra nenhuma Na dinâmica E o que aconteceu Foi dentro da casa E no pós dinâmica Né E qual que era Essa dinâmica Trocamos ali É De diretor Protagonista Blá 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 Para vampiro Bobo da corte Bela adormecida Mestre Fiel escudeiro Lobo mau E bruxa má Pra variar Um dos membros Do elenco Ninguém sabia O que significava Sim Eu acho que Eu tenho a impressão Rafa Que eles Como eles Na verdade Não é impressão É uma coisa Que eu vejo Acontecer comigo Todos os dias Como eles estão Tendo pessoas Com idades Ali De gerações Muito diferentes Onde a gente tem O Davi Que tem 20 22 21 anos 21 acho O Davi Com 21 anos E a gente tem Uma Fernanda Já ali Mais pra Próxima dos 40 Talvez Yasmin Com 35 anos A Yasmin Ela me lembra Muito ali Sei lá Uma Ela tem uma Vibe malhação Né Que são adolescentes De 35 Anos Então não tem Como encaixá-la Ali nessa fase Mas as pessoas Elas não tem Muito Algumas Algumas pessoas Acabam não conhecendo Alguns termos Que a Globo Acha que são De conhecimento De cultura geral São de cultura geral Como o Bobo da Corte Mas nem todo mundo Sabe o que é É E eu acho que também Falta um pouco De repertório Também Pra E aí Eu vou me permitir A falar mal Do jovem O jovem Ele acaba Tendo Ele acaba Tendo Uma falta De repertório E nós Mais 30 Mais 35 Beirando os 40 Mais 38 A gente Cresceu Com 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 essa cultura De A bruxa O príncipe A princesa E essa galera De mais Cerca dos 20 E pouco Eles não sabem Então o que seria Uma bruxa má Eles não tem Porra Se me coloca ali Pra fazer isso daí Velho Eu ia falar muito Assim Por exemplo A bruxa má Quem que é a bruxa má Pra mim? A Lani A Lani Que passa aquela vibe De boazinha Que é toda Que delicada Mas rouba um copo Mas esvazia uma pauta E fala grosso Quando quer falar Entendeu? Então essa é a bruxa má Que ali na frente É a boazinha A madrasta Linda Maravilhosa Mas por trás É a bruxa Que quer Matar O protagonista No caso A princesa A mocinha Falta repertório Pra essa gente Se a Fernanda Tivesse nessa prova Ela ia trazer Um IMDB inteiro Pra qualquer uma Dessas imagens Aí ela já ia trazer Uma referência De um filme De uma série De alguma coisa ali Pras pessoas de casa Poderem As pessoas de casa Não As pessoas do Twitter Poderem ver ali Quais eram as Quais eram as referências Como Fernanda não estava Nesse paredão Não participou Não participou Não foi convocada A participar ali Da dinâmica Mas tivemos ali Um Um ponto interessante Né? Onde a Globo Só mostrava ali Os inúteis Falando porra nenhuma Na dinâmica Sem saber o que O que definir Mas mencionando ali Yasmin Né? Se eu não me engano Mencionando Que foi ali Que a escolha Da Bia Foi totalmente Influenciada Pelo Davi O que eu não Acredito Tá? Vou dar Vou dar esse crédito Novamente A Tiririca do Brás Assim Ela já Antes de qualquer Menção Né? Do Davi Ali A induzi-la A votar Na Yasmin Ela já estava Muito ali Propensa a votar Na Yasmin Pelo Pelo conjunto Da obra Né? Pela E quando a gente fala Conjunto da obra A gente Tá falando assim Realmente De uma De uma obra De um canteiro De obra mesmo Né? Se alguém aqui Já precisou Contratar um pedreiro Sabe que o que mais Pedreiro faz É enrolar Que é justamente O que Yasmin Fez o tempo todo Neste programa É que eu acho Que a Bia Ela assim Eu fico impressionado Como ela ensaia As coisas Né? Então Se a gente pega aqui Por exemplo Do alvo Ela tinha falado Que ia dar Para a Pitel Porque a Pitel Falou que ela Tinha um Meio que uma vibe De quinta série E ela falou assim Ah, vou chegar Vou falar para a Pitel Ah, não sou quinta série Então toma um alvo aqui De recordação E tal E ela falou Ela ensaia mesmo Assim Você vê que ela Leva a sério Essa questão De na hora do ao vivo Como eles dizem A gente já falou aqui Várias vezes Só que ela não faz nada Do que Ela Pois é Ela se enrola toda Fala tudo enrolado Parece que fica Meio que Não sei se ela Embora eles sejam gravados 24 horas Parece que quando é o programa Parece que ela Fica meio que Sei lá Ansiosa Ataca Uma espécie de nervosismo Nela Que ela não consegue Muito bem Se ela Falar Muito bem Mas Ela sim Já ia Na Yasmin Mas eu acho Que Aí eu vou Me dar ao luxo De talvez Eu vejo maldade Em tudo que as fadas fazem Porque eu sou O inimigo Declarado Desse grupo Que Nossa Eu não suporto Mas Ela Critica O pessoal Do Do Gnomos Numa conversa Com a Isabelle E com o Matheus Ainda assim Eles tinham um embate Com a Lani E comigo Mas eles foram em você Porque eles são hipócritas São incoerentes E pipipipi Pó Pó Ela por um lado Tinha um embate Com a Fernanda E não colocou a Fernanda Colocou a Yasmin Que ela até então Não teve nada Muito pelo contrário A Yasmin Emprestou várias roupas Tanto que teve um Um meme Que saiu Lá Que a Bia Precisou ir Para a dinâmica Do Sincerão De roupão Porque ela não podia Pegar roupa Impressada Da Yasmin Já que ela indicou A Yasmin Mas A Bia se enrola Toda Mas essa Sim Ela já tinha falado Tinha dado A entender Que ia Mesmo Na Yasmin É Enquanto elas No Sincerão Não te conseguiram Ter nenhum embate Né Sobre isso O bicho pegava Era dentro da casa Uma confusão Desgraçada Para variar Como a gente já disse Aqui Lady Ellen Fazendo o seu Momento Estela Quente Aparecendo de segunda noite Discutindo ali Com o Davi E começa um barraco E aí acabou o programa E Aí já Ninguém já entendia Mais nada Já começou ali A gritaria tradicional De pós Sincerão Sincerão Não rende nada No ao vivo E rende No Globoplay Eu acho que Eu acho que o Sincerão Na verdade Foi uma grande estratégia De Boninho Para aumentar a assinatura De Globoplay Porque Só funciona depois Mas essa foi a ideia E se eu não me engano Eles falaram isso No No primeiro Sincerão Que teve Que Que a ideia Era Agitar a casa Para o pós Para as madrugadas Né Então Que Se eu não me engano Nas primeiras Edições As primeiras edições As primeiras vezes Que teve Foram muito mais Você tinha que atacar As pessoas de fora Você não podia falar Com as pessoas Que estavam ali Participando Depois eles meio que Tiraram isso Porque viram que Eventualmente vai Ter confusão De qualquer forma Mas a estratégia Foi essa Eles tem acertado Muito Essa edição Principalmente Mostrou Que Melhor que o jogo Da Discord Porque o jogo Da Discord Era aquilo Que a gente já falou Acabava que Embora todos Participassem Ficava muito Entre aqueles Que estavam no paredão Na semana Exato Então Para tirar isso Daí Porque imagina Toda semana A gente tendo Que ser obrigado A ver Giovana Pezinho Participando Não tem porra Nenhuma para falar De ninguém Ninguém vai falar Dela Raquel Não foi nem Falada Não colocaram Ela em nenhum Personagem Mas essas pessoas A gente tendo Que perder Sei lá 15 minutos De vida Para ver Alguma coisa Da Pezinho Entendeu Então eles tiraram Isso Acho que foi Até um acerto Né É Tanto Giovana Pezinho Quanto Lady Ellen Elas me lembram Muito o meme Do quero café Que é o Que Claramente É uma pessoa Que está sendo Entrevistada E do nada Aparece alguém Quero café É É Exatamente isso Que elas fazem Né Elas não Elas não tem nada Para falar ali Do assunto Da reportagem Mas elas chegam Já gritando Quero café E dessa vez Lady Ellen Assim É Se colocou Numa situação Ali Complicada Né Onde ela acha Que está arrasando Na minha opinião Ela está arrasando Tá Porque é isso Que a gente quer A gente quer A gente quer Exato A gente quer Pessoas desequilibradas A gente está aqui Né A gente é Anti-sazón A gente está aqui Pelo destempero As pessoas Não tem que temperar Nada Elas tem que Destemperar Todas as situações E Lady Ellen Está entregando Isso Ela está entregando Destempero De uma forma Meio maluca Ótimo Perfeito Sem coerência alguma Né Mas se eu quisesse Coerência Eu ia assistir Uma palestra Do Cortella Eu não ia assistir O Big Brother E o que eu gosto Dessas interações Assim Da Lady Ellen É que eu não sei você Defe Mas eu tentei Pesquisar O começo disso Eu não consegui Encontrar o fio Nem do começo Nem do final Eu só sei O meio Né Como começou Por que começou Se o Davi riu Se o Davi zoou Se alguém falou Alguma coisa Eu não faço A mínima ideia Do que aconteceu Vé Para começar isso Não faço a mínima ideia E me interessa saber Até me interessa A gente foi até buscar Mas agora A gente quer que se lasque A gente quer ver A confusão Né A gente quer ver O A gente quer ver A roupa na piscina A gente Eu estava É Vamos Vamos revelar Aqui um segredo De bastidores Né Rafa A gente tem ali O nosso grupinho De amigos Onde a gente conversa Sobre as dinâmicas Do Big Brother E as pessoas Elas muito Muito falam Ali Beijo a nu Vamos mandar aqui Um beijo para a Manu Um beijo para a Moni Um beijo Um beijo para a Dani Né Os nossos colegas ali Para o Ítalo Que mais comentam E o que eles estão comentando ali Né Com a gente É que Que bom que o Davi Está se mostrando superior Que bom que o Davi Está deixando ela passar vergonha Não Eu quero que o Davi Cague em cima da cama dela Eu quero que Se ela foi Como ela falou Subterrânea Que o Davi Seja mais Que o Davi Para quem é de São Paulo Que o Davi Seja a Estação Pinheiros Exatamente Vai lá Vai lá Nos mais Estação República Que vai lá quase No centro da terra Assim ó Tipo Porra Vai mais Que está pouco Vai mais Ele Ele falou sobre Olha as possibilidades Que o Davi falou né Sobre ele fazer xixi Num copo Lá Guardar umas Três ou quatro urinas Para jogar na cama dela Ele falou Sobre Sobre cagar Na cama dela Né Excelente Por esse caminho Ele Ele tentou Pegar E daí Um Aí um alerta Tá Para o Boninho Porque ele tentou Pegar o balde Entrar para molhar A produção Não deixou Então a produção Tinha que ter alertado Vanessa Camargo também Né Ah mas não pode Ele ser eliminado Ué Deixa Enquanto ele não pegar Uma faca E não ameaçar ninguém É uma água Se fosse Na fazenda A Lady já estaria Encharcada Esse horário Né Mas Exata Enfim Com bosta de cavalo Até a próxima geração Da 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 família Dela Mas assim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero que ele Que ele desça o nível Quero que a Lady Desça mais Enquanto a pessoa Entre E desça mais o nível Eu quero Eu quero o caos É isso que eu quero Queremos o caos Exatamente É assim Eu li algumas ideias Muito Muito boas Ali no Twitter Pessoas dando Ideias de jogos Psicológicos De a pessoa Ele chega lá E fala Você tem certeza Que você vai querer comer isso? Você está certa Que você vai fazer esse prato? Olha Se eu fosse você Eu pensava Cara Seria maravilhoso Para a gente O Davi ia perder o prêmio Foda-se Eu não quero que Ninguém ganhe esse prêmio Já que não sou eu Que vou ganhar Eu quero que ninguém ganhe E foda-se Eu quero me divertir Com essas situações Exatamente Nossa Em falar ideias Eu vi algumas ideias Também muito boas Para você Fazer dentro do programa E que se um dia Eu entrar no programa E eu não for O favorito Da edição Eu vou fazer Você chega Para o Para o queridinho Da edição E começa a fazer Perguntas sobre Assuntos polêmicos Ah O que você acha Isso é bom também Meu E aqui Antes de entrar na casa Você é a favor do aborto? Você é a favor do aborto? E o povo palestino Lá Na faixa de gaga O que você acha disso? Exatamente Ideias Ideias São muitas É que Eu realmente Eu nunca vou entrar No Big Brother Eu não tenho Essa ambição Zero Essa ambição De entrar no Big Brother Mesmo porque A gente A gente se conhece A gente é cão que ladra Mas não morde A gente tem muitas ideias Mas a gente Com certeza Miraria no Davi E acertaria no Vitor Hugo No máximo A gente chegaria Nesse perfil Então Eu acho que Ou eu seria Muito cancelado Ou eu ia De Maicon Assim Ia sair no começo Ia me achar O Sei lá O Arturo Aguiar O Davi Jogadorzaço E Eu seria No máximo Uma Camila de Lucas Tenho certeza Chegaria Eu ia chegar No fim do programa É Num terceiro lugar Né Mas assim No máximo Tudo bem Fui longe demais Acho que Você iria Mirar Numa Camila de Lucas Acertaria Provavelmente Numa Bruna Gonçalves Assim Acho que Eu tenho certeza Que esse seria o meu papel Numa Jessi Exatamente Numa Jessi Seria esse No máximo Meu papel Mas ontem Foi ali Uma noite Realmente Uma noite Muito divertida Que prometeu Muito Mas não entregou A minha expectativa Né Já Acho que já Nos 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 direcionando Aqui para o Final Desse Né Do que a gente Recapitulou Eu espero Que esse ato Não saia impune Ainda tenho Esperanças De que O Davi Vá Fazer Alguma Vingança Nem que A vingança Dele Seja Hoje A noite Tripudiando Na saída De Yasmin Brunei Queria muito Que ele Tripudiasse Assim Mas num grau Acho que Não vai acontecer Mas queria muito Muito Que ele Tripudiasse Hoje Ah não Mas eu acho Que ele tem Essa possibilidade Porque assim A gente já falou Aqui outras vezes O Davi Ele é ligeiro Ele entrou Muito Eu não digo Briefado Porque eu não sei Até que ponto Outras pessoas Quando a gente Fala Que a pessoa Entrou Com um briefing É que outras pessoas Passaram pra ela Eu não acho Que ele teria Toda essa estrutura De equipe Mas eu acho Que ele entrou Muito consciente Do que é o Big Brother E ele já sabe Que ele é Talvez ali Se não O queridinho Da edição Mas um doze Então eu acho Que tem sim A possibilidade De ele fazer isso Hoje Até pra provocar A Lady Pra ver O que ela faz Qual vai ser A postura De outras pessoas Da casa Estou ansioso Confesso que Estou ansioso Pra ver A eliminação Já falando aqui Que a gente acha Que a Yasmin saia Porque ela vai sair Obviamente Mas eu quero ver Qual vai ser A reação Do Davi A reação Das fadas Lá Vão ser aquelas reações Lá A esvaziadora de pauta Já veio falar Já que a Que a Que a Yasmin Foi falar Contra a fé dela Deu a entender De intolerância Religiosa E aqui eu faço Aqui Uma crítica A mim mesmo Nas primeiras edições Nos primeiros episódios De Orphans do Ego Eu falei Quando O Marcos E o Michel Foram colocados No monstro Pelo Luíde E pelo Buda Eu acho E eles falaram Meio sobre A questão Da homofobia E eu falei Que eles tinham Que pegar Essa pauta E martelar Porque é jogo E eu me arrependo Disso Me arrependo Amargamente Disso Porque parece Que a Lani Ouviu isso E ela está fazendo Isso toda hora Toda hora E você tem Que ter Uma parcimônia Um bom senso Pois é Você andou Para que a Lani Pudesse correr Não é mesmo? Ela ouviu O ponto Ali Eletrônico Chegou Ali na Lani Ela está fazendo Isso Mas de uma forma Totalmente equivocada Para o lado ruim Nós gostamos De pessoas equivocadas Mas nós Não gostamos Da Lani Uma pessoa Intragável Intragável Exato Totalmente Totalmente Intragável Inclusive Falar Bom Vamos Agora que a gente Já comentou Aqui os acontecimentos Da semana Acho que a gente Pode falar De algumas coisas Que estão rolando Ali no paralelo No fora da casa Já falamos Da senhora Calabreso O chá O chá Separação Que rolou Ali Nesse final De semana Buda Permanece Muito preocupado Ele ficar Na casa Eu acho Que é Um Para o jogo E para a gente Ver as pessoas Continuando sendo Equivocadas Vai ser excelente Porque Né Eu acho Que ele imagina Que o que está Acontecendo Com a esposa É algo que afetaria O jogo dele Diretamente E realmente Afetaria o jogo Dele diretamente Não fosse Yasmin Realmente Insuportável Né E precisando Sair da casa Exato Então Tem alguém Pior do que ele Eu acho Que ele não imagina Que a Yasmin Esteja pior Que ele Então ele Ou ele deve Estar sentindo Que ele vai sair Não vai sair Vai continuar E a gente vai ver Ali uma pessoa Sendo equivocada Falando em equivocados Hoje Vanessa Camargo Fez ali Um post Né Que não foi na praia Ainda Não foi em preto e branco Vai ser um vídeo Ali falando É Talvez na entrevista Do Fantástico Né Que ainda deve vir Certeza Na praia Aquele vento Cabelos pra trás Aquela câmera Ali na diagonal Ali Traseira Ixi É A gente já Tá tudo certo É só Tirar uma pessoa Colocar outra E vai ser Exatamente Mas ela mencionou Ali né Sobre racismo estrutural Sobre a forma Com que ele Que ele Que ela se direcionou Ali ao Davi O tempo todo Né Coisas que a gente Não falou aqui Porque a gente Não poderia falar Porque afinal de contas Né A gente não tem ali Todo aquele Shinyron Pra poder pagar Doutora Adélia Né Para nos defender De processos Mas que tava muito claro Que era o que tava acontecendo E não esvazia Agora que Acho que um ponto Que a gente Precisa trazer também É que a gente Não vai esvaziar Essa pauta Mas o que está acontecendo Das pessoas aqui fora Com a Lady Ellen Tá sendo algo Extremamente Pesado Desmedido E das pessoas Realmente esquecerem Esquecerem que isso é Um programa de televisão Que não representa 100% da realidade Né Exatamente E eu acho E é Isso que Me incomoda Um pouco Nas pessoas Quando falam De Big Brother Né Esquecer que isso é um jogo Que isso é um programa De entretenimento É As pessoas não são Necessariamente Assim Aqui fora Porque Eu não sei você Def Mas eu E acho que a grande maioria Não precisa toda Segunda-feira Falar Quem é inútil Quem é mal Quem é vilão Né Coisa que você precisa fazer No Big Brother As pessoas aqui fora A gente faz isso Só de segunda a segunda Pelo WhatsApp A gente não faz isso Na televisão Exatamente Mas a gente não é obrigado A pôr uma plaquinha Numa pessoa Falando que ela é inútil Que ela é imprestável Ou qualquer outro adjetivo A gente não é obrigado A votar em pessoas A gente não é obrigado A Entrar em bates Enfim A gente não é obrigado Essas coisas Coisas que lá Então O Big Brother Embora ele seja 24 horas Gravado Não é vida real Gente Não é E é um programa De entretenimento As pessoas fazem Coisas lá Pra Taque E aqui a gente volta E principalmente Eu falo que Uma das coisas Que eu gosto É aquelas pessoas Que mesmo em meio A tudo isso Conseguem ser autênticas E é por isso Que eu sempre falo Da Fernanda Da Pitel Por exemplo Falava do Rodriguinho Entendeu? E aqui Estão já falando Num tom mais sério A Lady Gente Pelo amor de Deus Duvido Que na Que ela Na vida real Ela pegue Tem uma discussão Com alguém Vai jogar As roupas Da pessoa Pela janela Pela piscina Qualquer coisa E também Já entrando Nesse assunto Fica muito claro Que Não querendo Aqui problematizar Mas já Problematizando Se talvez Fosse uma outra Pessoa fazendo isso Não ia ser tida Como barraqueira Não ia ser tida Como escandalosa Não ia ser tida Como uma série De coisas Que ela vem Sendo chamada Aqui Então O órfãos do ego Também é brincadeira Mas o órfãos do ego Não esvazia pautas Exato Exato A gente A gente A gente Continua sendo A gente Continua entendendo Como algo Totalmente Equivocado Ela atuar Como advogada Da mulher Branca Privilegiada A gente Continua Mas isso Não significa Que a gente Vai imputar Nela Tudo Que vem Se falando De A mulher Negra Violenta A mucama Assim E afirmações Totalmente Fora De qualquer Ponto Que as pessoas Estão fazendo Então assim A gente Não compactua Com esse tipo De colocação E eu acho Que as pessoas Tinham que ver O Big Brother De uma forma Mais leve Não só O Big Brother Mas os reality shows Assim Como um todo De forma mais leve Gente Sabe Nem tudo É sobre Quem foi Escroto Quem não foi Eu já falei Que as pessoas São mais complexas Do que isso Do que ficar Meio que Colocando um limite Uma espécie De querer Enquadrar as pessoas Em caixas De escroto No escroto E daí Vai para outras coisas Machismo Racismo Coisa assim Gente Vamos Lembrar Que é Para Entreter Eu tenho Dois filhos Quando eles vão Jogar o videogame E eles começam A brigar Eu chego lá E falo assim Gente Isso aqui É para se divertir Se está causando Briga Eu vou desligar E daí Eles param Tal Vem Muda E gente Big Brother É para se divertir Se está causando Alguma coisa Se está vendo outra Desliga a TV E vai ler um livro Que é melhor Exato E assim Com esse climão maneiro Nós terminamos Esse vigésimo episódio Do nosso podcast Não terminamos Não terminamos Não terminamos Não Tem um assunto aqui Que eu queria falar Já que a gente está falando De coisas fora Também relacionado A Big Brother Porque saiu hoje Não sei se você viu Senhor Def Que dois Ex-affaires Ex aí Da Anitta Eles parecem Que estão juntos O senhor viu isso? Verdade Tem isso Tem isso Eu vi Eu vi no TikTok Ao Big Brother Por quê? Porque um desses Aferra é um ex-BBB E o outro É um ex-fazenda E ex-ed-feras com ex Podemos falar nomes? Não sei Se pode Acho melhor não Acho melhor não Se você chegou Até aqui E está ouvindo isso Coloque nos comentários Quem você acha que é Já falo que são dois homens Um é ex-BBB Recente O outro é ex-fazenda E ex-ed-feras com ex Está aí Bota aí nos comentários Manda um e-mail Para a gente Enfim Faz alguma coisa Se chegou até aqui Comente Sobre quem você acha Que é esse novo casal Que até parece Que postaram fotos juntos Ih Bom Eu vou dizer que eu sei Eu já sei quem são Porque eu sou uma pessoa Que acompanha a Fazenda Que acompanha a Big Brother Então sei quem são essas pessoas São pessoas que fizeram Muita questão De jogar os quatro ventos Que tinham ali Anitta Em sua lista De contatinhos Então não é muito difícil De vocês descobrirem Quem são essas pessoas Podemos dar dica Podemos dar dica Vamos dar algum enigma Um deles Ele participou Recentemente Seria muito abusivo Você ficar dando dicas Seria muito abusivo Entendeu? Se alguém tivesse aqui Talvez dando uma dica Eu daria uma cotovelada Essa pessoa Enfim Bom Enfim Está aí Está lançado Quem será Agora sim Nós podemos acabar Boa Chegamos ao nosso 20º episódio Então Com o clima de festa E azaração Entre Brothers E Anitta Nossa A gente só não falou Do Neymar hoje Para poder trazer Todo o mundo De celebridades No momento Que realmente Vai ser pai A gente acabou Não falando Mas a tal modelo Já fez vídeo Com a mão na barriga Estamos aguardando A oficialização Mas o que tudo indica Teremos aí Mais um May Baby Mas é uma menininha Agora Já vi que foi confirmado Que é uma menininha Então Teremos mais uma May A May A May Vai ter aí Uma Uma irmãzinha Ali Para acompanhar A sua O seu crescimento Vamos Exatamente Parabéns Parabéns Ao papai Temos então Rafa Temos Temos então, é isso quinta-feira a gente volta então com o nosso queridômetro e vamos ver aí quem quem é o eliminado quem é o eliminado do dia e um beijo Yasmin Brunet, não volte nunca mais até mais Yasmin até mais, valeu valeu